Tudo no canal? Beleza? Aqui quem fala o Zinogamer E Hoje estamos aqui com o jogo chamado Jurassic Quest Eu já aparei nessa fase Essa fase é impossível Galera, não tem o tempo em parte dela O pack Eu já olhei em cima É um pack, né? É um pack O pack O rap só aparece Em uma fase E agora Enquanto eu vou pro ácido O pack ele acaba Ele é muito novo E agora eu pulo Não, é um pulo ali, tá? E agora O Não vai, né, Lu? Não Aí, galera Então Agora eu tenho que dar um jeito De escapar daqui que é impossível Não E agora eu venho Aqui na beirinha E Ah, consegui Eu sou um mestre Eu sou um mestre de Jurassic Quest Não 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 E agora eu pulo aqui Aqui E agora eu mato esse pack E agora eu mato esse Comp Ah Tem Raptor aqui Eu vou morrer Desculpa, gente Não, não, não Eu morri Hum 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 Tem como você derrubar os trouxas na lava Eu sou muito mal Yey Yey Me mata esse Me mata esse E agora eu tenho que Cair Não, 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 não Não Eu não consigo, tá, gente? Esse negócio é de parkour, mano Eu sou muito noob de parkour, galera Eu sou escanou, sabe? Parkour Não É a coisa mais idiota que os outros faz O E agora eu pulo aqui Eu pulo ali E agora eu pulo bem aqui E agora eu venho aqui E agora eu venho aqui 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 Aí Três coraçãozinhos Não É impossível, galera Essa coisa é impossível, minha gente Impossível Eu tô quase zerando essa porcaria Adiós Adiós, muchacho Vem Tchau Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, galera Eita Voltei, galera Mata Raptor Acho que Acho que o Raptor é o mais fácil de derrubar coração Qual que é? Uh Vamos Ah, derrubei o Raptor na lava Eu sou um gênio Ah Eu não posso morrer agora Eu não posso morrer agora Eu não posso morrer agora Ai, galera Ai, galera Ai, galera Ai, meu Deus Tô tão orgulhoso de mim mesmo Por quê? Não sei Dez 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 Galera Me fala se esse Raptor não é bonito Jesus, galera Falou